Então finalizando aqui, aqui em frente ao memorial sobre a evolução federalista em 1894, o ano aconteceu, então é a guerra que mais de 370 soldados moreno, e quem gostou aqui deixa o seu like, comenta no vídeo, estou trazendo então com exclusividade, resgatando um pouquinho da história aqui do município de Chapada, é um dos fatos mais violentos já ocorridos aqui no Rio Grande do Sul, é um dos fatos que marcou o município, marcou esse local, é um local que guarda muita história, e não deixe de acompanhar aqui os vídeos, mais uma história, voltando um pouquinho no tempo, aqui é um local muito bonito, tem muita sombra, muito ar, muito arvorido, e em meio aqui as coxilhas, já já vou mostrar aqui o galpão do local, tá gostando Tatiane? Tô gravando aqui com a minha amiga Tatiane aqui, nós estamos conhecendo aqui pela primeira vez, nunca tinha conhecido esse local, nunca vim aqui, tá gostando Tatiane? O que tu achou do local aqui? local bem grande. Muitos soldados morreram aqui né, durante a Revolução Federalista. É, só nós precisamos do local certo, se foi aqui, o que as pessoas contam aqui, que me passaram as informações aqui, que quando correu a decola, a guerra mesmo, foi mais a mata dentro, mais pra lá, aqui praticamente é um memorial, e aqui ali embaixo houve a decola de 140 homens né, no córrego, Olho d'água, mas foi bacana né Tatiane, conhecer um pouquinho do local, resgatar um pouquinho da história, foi, quem imaginaria que Enxapada seria um ponto histórico desse, do Rio Grande do Sul, verdade, é que, é que muitas pessoas aqui visitam esse local aqui, até os próprios colégios aqui do município aqui, colégios de outros municípios também vêm, vêm pra cá, contar um pouquinho da história, fazer uma visita, então vou tá finalizando aqui, vou fazer a continuação mostrando aqui o galpão do local, então vou mostrar aqui um pouquinho do galpão do local, que tem uma caixa d'água, hoje tá nublado, tá ventando bastante, se der um pouquinho de interferência aqui nos vídeos aqui é porque tá ventando, então já contei a história um pouquinho do local aqui do Capão da Mortandade, hoje estamos aqui fazendo uma gravação, contando um pouquinho da história, conhecendo o local, aqui então tá o memorial aqui, vou mostrar o galpão aqui pra vocês, pra quem acompanha aqui os vídeos, ali tá o galpão então, que tá aqui no local ainda, esse galpão hoje ele é usado, o pessoal que vem fazer a cavalgada, que antigamente acontecia bastante eventos aqui, e ele é agora, atualmente ele é pouco usado, mas ainda o pessoal realmente tem outros municípios que vêm pra cá, aqui tem mesas, tem a churrasqueira, e o pessoal que vem pra cá acampar, conhecer a história, conhecer o local, local, e daí já, já é um local aqui pra posar, que vem de noite, e fica o dia inteiro aqui, até não sabia que existia esse galpão ainda, mas ele é bem grande, aqui tem a churrasqueira, uma pia, esse foi um pouquinho aqui do capô da mortandade, mostrando o galpão, já contei a história, o local, ele também serve, esse galpão ele serve como abrigo, porque aqui é o local, quem vem acampar aqui não tem, caso chover aqui, o pessoal fica aqui embaixo desse galpão aqui, se abriga, estão trazendo com exclusividade aqui, quase finalizando aqui o vídeo, vídeo, parte final aqui mostrando o galpão do local, me parece que tem uma cama aqui, uma cama de madeira, muito interessante conhecer, conhecer, conhecer o que tem aí no local, local que guarda muita história, e aí e aí mostrando aqui desse ângulo aqui, o galpão, o local, a caixa d'água que tem, aqui tem o acesso à estrada, que dá até ao capão, e aqui a estrada, o acesso então, para quem vem aqui para o capão da mortandade, e aí e aí o o o o o o o o O galpão, e aqui vai estar aquele chão batido, aqui tem lavoura dos dois lados, ali está o galpão então, e finalizando aqui mais uma aventura, mais uma história aqui no nosso município de Chapada, e em breve pretendo retornar aqui novamente, talvez acampar, mas esse vídeo aqui é uma visita que estou fazendo aqui contando um pouquinho da história, voltar um pouquinho ao passado, para quem não conhece a história aqui do Capão da Mortandade, onde mais de 370 soldados perderam suas vidas durante a Revolução Federalista, no ano de 1894. Foi um fato que marcou, que eu questionei nos vídeos anteriores aqui na história, foi um dos fatos mais cruéis e violentos aqui do Rio Grande do Sul, foi um aumento, o fato que marcou esse local, e hoje ele é denominado, é conhecido aqui como Capão da Mortandade. Então agradeço a presença de todos aqui, se foi mais um documentário, mais uma história, mais um local novo que estou trazendo aqui para o canal, e fico com os últimos minutos aqui do vídeo, e um abraço no coração de todos, fico com Deus, e um ótimo e abençoado dia a todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí